Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje nós vamos falar sobre cachorros que têm medo de tudo. Antes de mais nada, já deixa o seu comentário aí. Seu cachorro tem medo de alguma coisa? Diz aí pra mim, quem sabe eu possa ajudá-los a combater esse medo do seu cachorro. E essa ideia desse vídeo nasceu de uma pergunta de um de vocês, de um dos inscritos. Aproveita que ele já está deixando o seu comentário, dá o seu joinha e compartilha com todos os seus amigos. Se você gosta de cachorro, você tem que estar inscrito aqui no Fotógrafo de Cães. E se você conhece alguém que ainda não está inscrito, mas gosta muito de cachorro, manda esse vídeo dessa pessoa, quem sabe ele venha fazer parte da comunidade dos caninos. Quem deixou essa pergunta foi a Luzia Camilo, e eu achei ela muito interessante, porque muitas outras pessoas já me fizeram perguntas sobre cachorros com medo. Vamos ao que ela perguntou. A minha cachorrinha tem dois anos e tem medo de tudo. De gente, de pintinhos, de outros filhotes de cachorro, de ir ao veterinário, de andar de carro, etc. O que faço? Luzia, é muito simples. E não tão simples. Você precisa começar a socializar o seu cachorro em diferentes situações. Assim ele vai começar a entender que aquelas situações são normais, são corriqueiras. Provavelmente esse cachorrinho foi afastado dos pais muito cedo, e aí pode não ter tido uma boa fase de socialização. Ou ficou isolado, eu não sei exatamente. Conta mais detalhes aí nos comentários, quem sabe eu possa te ajudar mais profundamente. Mas vamos lá, vamos em parte. A primeira coisa que você tem que fazer é mostrar para aquele cachorro que aquele local, aquela situação é confortável. Então não force, deixa que ele vá se acostumando. Por exemplo, ela tem medo de passear. Fica à frente da sua casa, sentada com a sua porta-a-air, e deixa que ela venha até você. Quando ela vier, você dá um petisco. Ela vai pensar, opa, se eu for até ali, eu ganho um petisco e não é nenhum problema. Mas você não pode forçá-la ir até você. Assim ela vai ganhando mais confiança para estar nessas situações com você. Outra coisa, se ela está com medo e já vem correndo para você e você pega no colo, olha o que você está dizendo para ela. Tudo bem, cachorrinho, pode ficar aqui, pode ficar com medo, porque temos um problema. É exatamente isso. Você está dizendo a ela que você tem um problema e que ela deve ficar com medo. Isso não é bom. O ideal nessa situação é ignorar. Ela chega perto de você e você age naturalmente, se mantendo controlada, calma, sem fazer o cachorro sentir mais medo. Porque quando você pega ele no colo e fica alimentando aquele medo, ele entende, opa, tenho medo, devo ficar com medo, então eu vou ficar com medo todas as vezes. O ideal é quebrar esse ciclo. Ela vem até você com medo, você age naturalmente, sem alardes. Claro, se for uma situação em que ela está sendo atacada ou tiver caído, qualquer coisa assim, você vai olhar e vai cuidar. Mas uma situação normal, apenas que tem um barulho ou tem alguém passando perto, não se preocupa. Outra coisa, você falou de pintinho. Talvez você tenha pintinhos em casa, galinhas. Quando as galinhas chegarem perto, ou os pintinhos, dá um petisco para ela, que ela vai começar a associar o pintinho com algo bom. Assim, ela começa a perder esse medo. A mesma coisa quanto ao ir ao veterinário. Provavelmente, quando você vai ao veterinário, você deve fazer algum tipo de alarde, pegar alguma coisa. Muda a rotina. E não faça barulho, saia para passear com uma situação comum. Leve o petisco, leve o brinquedo que ela gosta. Estando no veterinário, deixe ela se acalmar. Depois de um tempo, ela vai perceber que aquele ambiente é só mais um ambiente. Em resumo, a questão do medo é porque o cachorro se sente inseguro. Você deve passar confiança para ele. Quando ela fizer coisas positivas, você pode parabenizar, dar petiscos, dar carinho. E é muito legal você adestrá-la, porque assim, com o adestramento, ela vai ganhando mais confiança, porque ela vai acertando os comandos. Um adestramento que pode ajudar muito nesse tipo de situação é o fica. Por quê? Porque ele vai entender que ele tem que ficar e vai perder a ansiedade. E assim, com o tempo, ele vai entendendo onde deve ficar, quanto tempo você pode deixá-lo. É muito legal. Aqui no canal, a gente tem um vídeo ensinando como você pode mostrar o fica para o seu cachorro. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada nisso. E você tem alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. A sua dúvida pode virar um vídeo aqui. E caso você tenha ideias de vídeos também, deixe aí nos comentários para eu saber que tipo de pauta vocês querem saber. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu joinha. Aqui do lado, o YouTube está te mostrando outros vídeos, inclusive outros vídeos de adestramento. Além disso, a gente tem os vídeos que eu gravo todas as semanas com o Sam. O Sam aparece neles o tempo inteiro. São os passeios e as saídas que eu faço com ele. Vai lá conferir como é que é um pouco do dia a dia da vida com o Sam. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.